Oi gente, a gente está no banheiro do restaurante Enfim, acabaram de abrir a porta e a gente tem o banheiro A gente tem o banheiro de privacidade Banheiro dos idosos, a pessoa A gente vê que sente A gente tem o banheiro de privacidade A gente tem o banheiro de privacidade E a gente tem uma coisa vermelha aqui Então Você também arrumou o que a gente cantou? Ah, claro que eu vi Vamos cantar de novo Vamos cantar de novo Aí a gente é Descacanado A Bessa encaixou um macaco A gente tem o banheiro de privacidade 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 Não, não, a gente quer falar uma coisa sobre a lama. Ah, é? Então, a lama... Você é uma bom... Uma bom, uma sem bunda, de peicada, muito feia. Brincadeira, você é linda, ela não é uma gostosa. Brincadeira, você é uma batida. Brincadeira, não é, não. Então, a gente quer fazer essa, né? A lama é uma batida. A lama é uma batida. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. C cala, eu vou lá. C cala, eu vou lá. Então, a forte. C來. Você está sendo помог衣ando assim. C cala, eu vou lá, ele vou lá. Bate duas vezes Ah que legal A verdade é a senhora Não, a verdade é a senhora A verdade é a senhora E também Não, fala assim Não, não, é assim Não Entendeu? Você tem que acertar Não, não, não Como? Tô achando que eu sou Tô achando que eu sou Tô achando que eu sou Peixinho e peixote Peixinho e peixote Peixinho e peixote Faz enquanto eu queimo com uma caixinha Entendeu? Não sei Eu vou fazer Ai meu nome é João Eu vou andar de moto Eu vou andar de moto Eu vou andar de moto É assim É É Eu vou ter uma moto E eu vou andar de moto com ele Não, eu fui andar de moto com ele Quando eu fui andar de moto com ele Foi muito diferente Eu falei Não, 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 não Não, não Meu nome é João Eu vou andar de moto com o peixinho Peixinho e peixote Peixinho e peixote Olha como o peixote Isso, olha Bota a câmera lá embaixo Bota a câmera lá embaixo Bota a câmera lá embaixo Ó 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 Uma beijão Ouvo adianta Tchau Tchau lá Tchau Tchau Não liga a gente ta É limpando Já chega Então di coordinated Tchau Olha Foi muito legal Justi na vez com vocês Tchau Tchau! Tchau!